Na tarde da última segunda-feira, dia 4 de abril, um fato inusitado foi registrado na rua, ali nas proximidades da Escola Estadual Dauri Riva, aqui no município de Joara. Em vídeo circulando pelas redes sociais, é possível ver a agressão de alguns alunos a uma estudante. A causa dessa briga não nos foi informada. Houve essa discussão dentro do ambiente escolar, mas as agressões em si aconteceram na rua, fora da estrutura escolar. O local onde aconteceu essa situação foi após a saída dessa escola. Como é possível ver nas imagens, nas discussões, nas agressões entre os alunos, aconteceu aqui na rua. Essa rua bastante movimentada, que logo ali abaixo é o distrito do Ojaú. Os alunos iniciaram a discussão por aqui, nessa rua, conforme vocês podem ver aí nas imagens, após essa desavença acontecendo dentro de sala de aula. Nós buscamos contato com a direção da escola em relação a essa situação, para que eles pudessem gravar uma entrevista. Porém, a justificativa é que, conforme foi emitida uma nota de esclarecimento para toda a sociedade joarense, ali já diz tudo o que a direção da escola gostaria que a sociedade soubesse como um todo. Por meio de uma nota de esclarecimento, a direção da escola estadual Dauri Riva disse, A escola lamenta profundamente o fato ocorrido no último dia 4 de abril de 2022, fora de suas dependências envolvendo alunos desta instituição, e que medidas, juntamente com seus familiares, estão sendo tomadas. Enquanto espaço formativo, iremos intensificar nossas ações pedagógicas para todos os nossos estudantes, trabalhando juntamente com os professores, as famílias e comunidade escolar sobre a importância do respeito ao outro e luta contra todas as formas de intolerância.